Estranho e muito sorridente Carta bem todos meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz me mandando prazer É um dever do seu ofício Sempre faz! Quem trabalha um dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Não vou parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Não é sacrifício É um dever do seu ofício Carta bem todos meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz me mandando prazer É um dever do seu ofício É um dever do seu ofício Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual É um dever do seu ofício Não é sacrifício É um dever do seu ofício Que ela faz me dar Eu quero ver do seu ofício É um dever do seu ofício Estou correndo um grande perigo